Nas mãos desses jovens positivistas, o Rio Grande do Sul se tornou um Estado moderno, com alguns princípios que cuidamos ainda hoje. Transparência, laicidade, previsibilidade, legalidade, moralidade e eficiência. A ideia de um Estado emulador do desenvolvimento técnico e social. Isso tudo, é claro, sem democracia. Bueno, gente, vamos ver quem está conosco no programa de hoje. Não existia nenhum lugar em que se tinha uma democracia. Inclusive, a gente pode dizer que a ditadura do Getúlio, em certo sentido, criou a nossa atual democracia. Por quê? Porque ela criou o voto direto, porque ela criou o voto secreto, porque ela criou ministérios que lidassem exatamente com a questão de ver as eleições, de ter eleições que fossem mais corretas, menos roubadas, etc. Então, é um processo mais complexo e que necessita de contexto. Tanto a Revolução de 30 e o processo de 30, quanto a Revolução Farroupilha. O olhar se perde no horizonte e a voz se cala A entropeliar inspirações para uma canção Que vai abrindo a armada grande das escalas Ao transar notas, ao leve toque das mãos Está aí o historiador Giovanni Mesquita E o cantor e compositor Antônio Ricardo A gente começou o programa de hoje com esta provocação, digamos assim, a respeito daqueles jovens positivistas De que época? Faz muito tempo em que deve haver jovens positivistas Deve haver jovens positivistas hoje Mas quem escreve isso está falando de um momento muito específico Da nossa história, da história do Rio Grande do Sul Da história do Sul da Terra Da história do Brasil E é quem nos dá o prazer de estar aqui conosco na beira do fogo Giovanni, muito obrigado Bom dia Muito obrigado por ter me convidado É um prazer estar nessa casa pela qual a gente tem respeito e carinho Essa instituição pública de extrema importância O dever nosso é trazer a reflexão A reflexão sobre a nossa história Isso é algo permanente nos 50 anos desta casa Mas é algo permanente também Nesses dois anos de Cantos do Sul da Terra A gente procura fazer isso E quando a gente fez a chamada lá do nosso programa de hoje Ou seja, aquela que vai ao ar fazendo propaganda para o pessoal não perder Eu brinquei ali com uma frase tua Que é muito interessante A própria brincadeira séria E que fala de outro contexto um pouco diferente Um pouco posterior a este Dos jovens positivistas do nosso Hora de Casa de hoje O fato é que nos dois casos Tu estás propondo uma outra interpretação De um relato sobre a história do Rio Grande do Sul Que invariavelmente fala sobre a revolução que foi perdida E mesmo assim é comemorada E em outro momento da nossa história Sobre a terrível e opressora ditadura positivista Do final do século XIX, início do século XX, República Velha, enfim E há muito tempo tu dizes Eu te conheço há muito tempo Tu dizes Não é bem assim Vamos prestar atenção nessa história A partir do método, da história, da leitura, enfim Da historiografia Fala um pouco disso Bom, são duas questões que perpassam 100 anos Que é a Revolução Farroupilha E aí mais de 100 anos Depois a Revolução de 1930 E existe, na minha opinião, um vínculo Existe um fio que liga esses dois processos Porque, na realidade, é um processo que aconteceu com o país E eu vejo muito maltratado, por vezes Então, algumas coisas que se jogam no ar E que ficam como se fosse verdade absoluta Essa de que o povo gaúcho é o único povo Que comemora uma revolução que venceu Isso que perdeu Isso, na realidade, é uma mentira Tanto é que os paulistas vivem comemorando 1932 Que eles tomaram uma surra do Getúlio E tem essa aí do Tiradentes Que, inclusive, é um feriado E a coisa nem chegou a ser Eles nem chegaram a ir para a luta A coisa foi abortada No meio do caminho Então, isso E, agora, o que é verdade E o que é surpreendente É o fato de a gente não comemorar Uma que a gente venceu Que foi a que começou em 3 de outubro Que foi a Revolução de 30 E que foi a mudança fundamental Que esse país teve Foi o que separou O Brasil antigo O Brasil fazendão Para um Brasil mais moderno Um Brasil mais urbano Com indústria, etc E que quebra Bom, até que ponto quebra? Mas quebra, sim A espinha das oligarquias Aquelas da República Velha Então, as pessoas têm na cabeça O esquema Política café com leite Quebrado, rompido ali Mas, talvez, de fato Falte informação Até nos nossos currículos Sobre o tamanho Da modernização Em todos os sentidos Do Estado Da criação de um Estado Moderno, enfim A partir dessa Revolução de 30 E por que que tu achas Que isso fica assim oculto? Não terá um pouco Do próprio Getúlio Querendo criar uma ideia De unidade nacional Sem rancores Olha, vamos fazer uma cerimônia Para queimar as bandeiras Dos Estados Vamos proibir os hinos Dos Estados Não terá um pouco Dele próprio Nessa história aí? Bom, é possível Mas eu acho que Este apagamento De... Não é bem Um apagamento de memória Por quê? Porque as informações Elas estão presentes Todo ano De alguma forma Se fala Na questão Dos direitos Trabalhistas Na questão Da previdência Da aposentadoria De uma série de direitos Que não se tinha Que se passou a ter De estatais importantes Como a Petrobras A usina de volta redonda E todas essas questões Que foram criadas Nesse período Eu acho que O que se peca mais É na falta de perspectiva De entender o processo De entender o momento Então, por exemplo Os paulistas Que se doeram muito Desse processo Porque eles mandavam E desmandavam E daqui a pouco Eles já não mandavam E desmandavam Eles, inclusive Eles chegaram a criar A USP E lá na criação da USP Está escrito isso Eles chegaram a criar Uma universidade Para criar quadros Que conseguisse contar Uma história do país Que não beneficiasse tanto Essa influência Essa emulação do Estado De um Estado Que estava aí Para distribuir E para criar Um desenvolvimento Mais expansivo Então, uma das coisas Que se dizem Do Getúlio Vargas Ah, o Getúlio Vargas Era um ditador Ele e a torcida do Flamengo Porque, na realidade Não existia nenhum Não existia nenhum Estado Não existia nenhum dirigente Não existia nenhum lugar Em que se tinha Uma democracia Inclusive, a gente pode dizer Que a ditadura Do Getúlio Em certo sentido Criou a nossa atual Democracia Por quê? Porque ela criou O voto direto Porque ela criou O voto secreto Porque ela criou Ministérios Que lidassem Exatamente com a questão De ver as eleições De ter eleições Que fossem mais corretas Menos roubadas E etc Então, é um processo Mais complexo E que necessita De contexto Tanto a Revolução de 30 E o processo de 30 Quanto a Revolução Farroupilha Sim, tu és um historiador Tu não estás dizendo Me corrija se eu estiver errado Deixemos esta narrativa Esse relato Por aquele Não é isso Mas conheçamos Analisemos E tomemos Toda a situação Todo o contexto Para entender De fato O que aconteceu Nós te jogamos Um pouco aqui Na panela Na frigideira Por agarrar Um período tão longo Fazer uma pergunta Que começa com a Revolução Farroupilha Vem até 30 Mas olha que interessante Talvez seja uma recorrência Nesse país Que grupos Muito conservadores Extremamente conservadores Ligados à elite Ligados a oligarquias Quando foi a época disso Se alguém quiser usar Esse termo contemporaneamente Argumentem Pela democracia Pela constitucionalidade Então, quando tu fala Em 32 Os caras chegam Digo Chega deste ditador Quem estava dizendo isso Talvez seja um pouco Por aí Que tu está colocando E, bom Isso nunca deixou De acontecer Isso aconteceu Em períodos anteriores E aí tem a tremenda Eu não sei De quem é Essa expressão Eu adoro A modernização Autoritária Do Júlio de Castilhos Do Bóris de Medeiros Como algo Que vem antes Desse Getúlio E que também Sofreu a mesma crítica Nós só de casa Com o teu texto Brincavamos um pouco com isso Claro Sem democracia Sim Como tu dizes Quem tinha essa democracia Como é que é essa história Não, eu acho que é exatamente isso Então, por exemplo A impressão que se passa É que antes Tudo era democrático Tudo era lindo Tudo era maravilhoso E a partir em que o Getúlio Assumiu Se transformou Uma ditadura horrorosa E etc E a gente for ver O processo não é assim Se a gente for ver Por exemplo Bem pertinho Às vezes quando a gente Traz a coisa mais para perto A gente consegue entender O mais para longe Então, por exemplo Tem gente Que até Dois anos atrás Defendia a ditadura E agora tu vê Os caras defenderem A democracia Liberdade de expressão Até direitos humanos Eles vão defendendo Por aí Então, essa questão É como eu te disse É uma questão Também da política E também da perspectiva De não esquecer Por que a história Só serve para alguma coisa Se ela servir Que a gente entenda Os processos sociais Para poder usar Na nossa sociedade Porque senão É só fofoca do passado Sem dúvida Sem dúvida E para isso A gente tem a sorte De contar com uma presença Como a tua aqui hoje Eu quero te perguntar Sobre a relação Por exemplo Dos farroupilhas Mas não necessariamente Dos farroupilhas Com uma ideia mais Vou puxar para o nosso assado Aqui Mais sul da terra Mais do âmbito Americano Em geral Em seguida Quero que tu fales Alguma coisa sobre isso Mas eu trouxe uma música Para mostrar para ti Para mostrar para o pessoal De casa Para fazer um pouco Esse link Vamos falar um pouco Numa composição De um uruguaio Sobre Simão Bolívar Vamos lá Simão Bolívar Simão Caraqueño Americano O sul Venezolano Le deu a força A tua voz Simão Bolívar Simão Nascido De tua Venezuela E por todo o tempo Vela Como candela A tua voz Como candela Que vai Señalando Um rumo Certo En este Suelo Cubierto De muertos De muertos Con dignidad Simão Bolívar Simão Revivido 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 En las memorias Se abre Otro tiempo En la historia Te espera el tiempo Simão Simão Bolívar Razão Razão Del pueblo Profunda Antes que todo Se hunda Vuelve de nuevo Simão Simão Bolívar Simão Tiene Tiene el sur La voz amiga Que es la voz De José Artigas Que tambien Tenia razão Rubén Lena Rubén Lena Rubén Lena Rubén Lena com Isidro Contreiras Rubén Lena uruguaio Muito relacionado com a Venezuela Com a música venezuelana E eu me lembro que em 1990 Eu fui apresentado por um músico uruguaio Que é o Aníbal Sampajo No Uruguai ele disse assim Esse é o Demetrio Ele é bem americano Eu com 24 anos de idade Me deu aquele nó na cabeça Bem americano Até nasci em 4 de julho Mas eu acho que ele nem sabia E essa coisa americanista Que recobra Bom, que hoje está aqui E está mais fácil no discurso de todos nós Que recobra essa ideia Do nosso continente sul-americano Ibero-americano também Enfim E do nosso Abiaiala Para as referências indígenas Que aqui estão O que que Até que ponto Movimentos como o Farroupilha Tiveram relação com isso Tiveram influência disso Estavam conectados de alguma forma com isso Muito, né Eu acho que nesse momento histórico É o momento em que o Brasil Teve a maior relação com a América Latina Do ponto de vista histórico E o que que aconteceu Nós sabemos que No momento em que o Napoleão Invadiu a Península Ibérica O rei da Espanha caiu E o rei de Portugal Vem parar no Brasil E logo depois E logo aí Começaram já as insurreições De independência nacional Na América Espanhola Digamos assim E aí surge Que começa a atuar Bolívar e vários outros E todos os processos Que se deram aí E a ligação E no Brasil Também se começou Essa questão Também se começou Esse processo De independência De anticolonial Anticolonialista Tanto é Que a primeira pessoa A ser chamada De farroupilha Foi um baiano Chamado Cipriano Barata Que em 1821 Ele foi para ser Deputado constituinte Em Portugal E ele chegou lá Vestido com Um casacão De linho da terra Uma bota De bezerro E um chapéu De palha de carnaúba E aí Os outros deputados Todos vestidos A francesa E a inglesa Que era a moda Da época Começaram a dizer Esse é um farrapo Então foi o primeiro momento Em que se colocou E por que ele se vestia assim Não era só falta De gosto Ou um gosto excêntrico E etc Por quê? Porque ele Foi um dos primeiros A perceber Ou pelo menos a divulgar Que existia Que nós aqui Não éramos portugueses Nós éramos Brasileiros Então mesmo As pessoas aqui Que tinham essa origem Europeia direta Que não eram índios Ou que não eram africanos Elas eram Elas não eram portuguesas Elas estavam no seu registro Lá no registro de nascimento Registro de casamento Registro de óbito Estava escrito português Mas no momento De se tratar No momento De se relacionar Existia Um destrato Existia um preconceito Existia uma opressão Muito grande Aos criolos Então No momento Em que se começou Esse movimento Esse movimento Como qualquer movimento Ele começa a procurar Onde se inspirar Onde se projetar Procurando suas bandeiras Procurando suas orientações políticas E essas orientações políticas Vieram Da revolução francesa Da revolução estadunidense Que criou os Estados Unidos E das revoluções latino-americanas Essa proximidade Ela é tão grande Que o Bento Gonçalves O codinome do Bento Gonçalves Era Sucre Então acho que isso deixa bem claro Essa relação A referência ao Antônio Sucre Agora O Giovanni é historiador E é um historiador inquieto Para esses assuntos específicos Mas quem de nós Vamos nos perguntar Ouviu falar desse primeiro Farroupilha baiano A gente até pode ouvir falar Ou ler Ouvir falar não Mas pode ler Que os liberais exaltados Bem anteriores A revolução farroupilha Foram chamados farroupilhas Essa palavra já andava aí Mas esse personagem Com essa afirmação crioula Americana De vestido dessa forma Como a gente precisava Ter esse cara Nos nossos currículos É uma coisa Uma afirmação muito bela A que ele faz aí Giovanni Livro Livro Na mão No forno Já na rua Como é que é esse negócio O livro A biografia do Bento Gonçalves O primeiro volume dela Já foi lançado Já faz tempo Em 2017 O segundo volume Eu não consegui Concluir ainda Porque é um estudo Muito pesado O primeiro volume Tem 480 páginas Então o segundo volume Vai ter no mínimo isso aí E então a gente tem Uma dificuldade Por que no segundo volume Porque no momento Que começa o processo Revolucionário Tu passa De ter pouco documento Para ter muito documento A quantidade imensa De documento E isso requer Uma carga de trabalho Estudo Que eu não consegui Ter ainda Então Eu mesmo Estabeleci como verdade Para mim Que uma biografia É um livro Que para em pé E que conta a história Do começo Ao fim De alguém Então Só que a minha Biografia Ela não está completa Porque ela não conta ainda Do começo ao fim Mas o livro está aí Que é Bento Gonçalves Do nascimento A revolução Uma biografia histórica Eu me lembro Daquelas capas Ideal Capa Renner Que o pessoal Que tropeava Usava Eu tenho uma Inclusive E quando chegava A nova A gente colocava Segurava pela gola E suavemente Largava no chão Para ver se ela Parava em pé Ela tinha que ser Tão encorpada Que ela parasse em pé Porque senão Ela era uma coberta Não era uma capa Daquelas que protegem Até de mau pensamento Um livro De 780 páginas Para em pé Eu acho difícil Até de empurrar ele E derrubá-lo É 480 480 Eu só não fiz ele direto Porque daí Ficaria com quase mil páginas Não daria Para eu pagar As pessoas não terem Como comprar Seria muito difícil Ter acesso A um livro Tão pesado E mesmo para ler Eu acho que Aí eu resolvi Dividir em dois tomos O segundo tomo Vai ser da Revolução à Morte Eu Mesmo que a gente Esteja sobre o tempo Eu insisto nisso Porque é muito interessante Para nós Para todo esse nosso ambiente Todo esse nosso esforço Do canto do sul da terra Todo mundo Tem acesso A uma frase Que teria sido dita Pelo Canabarro Quando o Roças Quis emprestar apoio A Revolução Farroupilha Ele disse O primeiro de vossos soldados Que cruzaram a fronteira Fornecerá o sangue Com que assinaremos A paz com os imperiais Todo mundo tem acesso a isso Ninguém tem acesso A amizade Do Bento Com o Juan Antonio Lavagerra Esse mundo sul da terra Certamente tem muito A ser descoberto E revelado Uma coisa que É importante colocar É assim Só para dizer assim Rapidamente O partido Farroupilha Ele foi fundado No Rio de Janeiro Em 1931 E ele foi trazido Para cá Pelo Carioca E foi fundado Aqui em 1932 Já existiam Obviamente Os liberais Exaltados aqui Então todo o processo Da revolução Ele está permeado Desde o seu princípio Com relações Não só com o Lavagerra Como com o Rivera E mesmo com o Rojas Com o Rojas Em determinados momentos Por que o Canabá Se comportou Naquele momento Daquela forma Porque naquele momento O Rojas Era um inimigo específico Porque existiam As rivalidades regionais E não porque Ele se recus E não porque Os Farroupilhas Em algum momento Se recusassem Ou não tivessem Se relacionado Com outras lideranças Rio-Platenses Isso aí aconteceu A todo momento A história A historiografia Tem que parar em pé Tem que parar em pé Com trabalhos Com essa seriedade Com esse fôlego E enfim De preferência Com a generosidade De compartilhá-los Assim dessa forma Tão clara E tão simples Conosco Muito obrigado Eu que agradeço Essa oportunidade Eu fiquei pensando Que no meio Dessa história Tem uma questão Que sempre me picanhou Bastante Que é a questão Da pátria Porque a gente Acaba sendo Um pedaço De país Ou um país A gente está Num contexto Maior ou menor Quando a gente É do Rio Grande do Sul Então A gente vai Para o nosso intervalo Mas eu tomei A liberdade De trazer algo meu Um pequeno trecho De uma crônica minha Para a gente Servar a palavra Não esqueço O susto que levamos Minha montaria E eu Ambos ariscos E pouco afeitos A desfiles Como aquele Em que participávamos Pelas ruas De uma cidade Uruguaia Arequita Assim decidi Batizar a égua Em que viajei Por dois dias Naquela ocasião Moura e corpulenta Como o cerro De que tomei Emprestado seu nome Sentou Priscou Como se diz No campo Quando uma velha senhora Saiu do público Contido por um cordão De isolamento E gritou Eufórica Junto a cara do animal Viva la pátria O fato é que Aquele grito Que eu ouviria Muitas vezes mais Provocou-me Para muito além Daquele momento Não eram 18 de julho Tampouco 25 de agosto Ou 19 de junho Nenhuma data Que evocasse A pátria oriental Então A pátria Éramos nós Paisanos Gaúchos Cavaleiros Piochados Cavalhada Aperada A moda crioula Como um gaúcho Brasileiro Não se sentiria Descolocado Desconcertado Com essa associação Tão natural Para uruguaios E argentinos E argentinos É de fogo esta milonga Que chega tomando conta Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas Botando fogo na casa Quando acende a chama da emoção Oh, a cinza do silêncio Quando vento o sentimento Junto as cordas do meu violão É língua de lavareda Que vem Queimando a tristeza Faiscando a solidão Ilumina a noite Ilumina a noite Milonga a noite Milonga a noite Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esquenta Milonga vai queimando lenta Sem se apagar Milonga que meu fogo inventa E o fogo sempre mais aumenta E o fogo sempre mais aumenta Eu jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar Ilumina a noite Milonga a noite Quando sai No vermelho deste fogo Ela me atrai A fumaça da milonga É que eu procuro Os seus sinais Eu atiço esta milonga Que se vai Incendiando o meu Lamento e tudo mais Milonga de chão a viva Faz arder Meus fogueiras Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esquenta Milonga vai queimando lenta Limando lenta sem se apagar Milonga que meu fogo inventa 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 Eu jogo a minha lenha seca pra te ver queimar. Lenha seca e ardedora sempre se deve acender. Fogão de muito boa brasa, se é um gosto vê-lo arder. Cuidado com a lenha verde, que a fumaça vai te envolver. Vai gastar o isqueiro sem que a possas acender. Que coisa boa voltar com toda essa brasa, todo esse cerne. Antônio Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Teu programa pela primeira vez. Isso é muito importante. Eu estou muito contente de estar aqui, a gente conversar sobre música. Eu que me considero um privilegiado por ser esse emissário, né? Dessa coisa maior que é a música. Então, é um prazer muito grande. Muito obrigado. Prazer nosso. Prazer nosso. Uma alegria a tua presença aqui. A gente já tinha conversado no rádio, lá na Expo Inter, enfim. E, bom, as pessoas conhecem o teu trabalho. Quando a gente... Eu gosto muito da figura do fogo, da metáfora do fogo. Por isso eu achei legal, nada combinado, nem pedido, que tu tenhas começado assim. E o fogo é aquele negócio, né? Tem o fogo de palha. Tem o fogo pura labareda e era isso. Por isso que eu falei em cerne. Por isso que eu falei em brasa. A gente gosta daquele fogo que não apaga nunca. Que o cara de manhã vai lá e está embaixo da cinza branca ali, aquela brasa, para recomeçar. Só colocar o sopro, uns gravetinhos novos. Tu está há muito tempo na estrada, né, Antônio? Visualmente, vocês veem que eu sou um cara jovem. Há mais tempo. Entregue o cerne. Não, acho que não. Jovem há mais tempo. Muitos anos, muitos anos. Eu hoje, relembrando, quando cheguei aqui, relembrando muitas vindas, desde os meus cinco anos de idade. Então, é bastante tempo. Muitos anos de estrada, de música, de reflexões, de influências. É bastante coisa. Cinco anos aqui na programação da TV? Com cinco anos de idade. Com cinco anos de idade. Eu estava aqui, estava na TV Piratini, na TV Gaúcha. E me passou um filme, assim, quando eu vinha chegando por aqui. É uma coisa muito forte, assim. E esse guri, se não o de cinco anos, depois, o jovem, o adolescente, que diz, sabe do que mais? Eu vou encarar esse caminho aqui. Que tipo de som fazia? Que tipo de som ouvia? O que queria fazer com a música? É o que, afinal, fez? Ou isso mudou no caminho? Como é que é essa história aí? A história é... Eu comecei a tocar. Comecei a tocar com quatro anos. Eu descobri um cavaquinho. Que o meu pai tinha tentado tocar. Meu pai tentou tocar vários instrumentos. Talvez por impaciência. Acabou não tocando nada. E um cavaquinho estava lá, afinado. Porque meu avô tinha como hobby a música. Tocava violão. Cantava seresta. Muito bacana. Muito bonito. Aquelas serestas mesmo de serenata. Ele tinha uma voz muito envolvente. Era bacana. E eu peguei o cavaquinho. Era época de Natal. E eu toquei o jingle bell. Falamos sobre isso, inclusive, naquele programa da rádio. E com seis... De cinco para seis anos, eu comecei a cantar também. E aí recebi um convite na TV Piratini. Por isso que eu disse que passou um filme. Recebi um convite para ser solista dos canarins do Colégio São João. E a música não foi imposta pela minha família. O que é uma coisa muito importante. Porque a minha família não era de músicos profissionais. Absolutamente não. Meu avô tinha como hobby. Minha mãe cantava muito bonito. Porque cantar bem e cantar bonito tem... O bom é quando a gente consegue as duas coisas. É uma grande diferença. Pode ser uma grande diferença. Pode ser uma grande diferença. E ela cantava muito bonito. Era bem afinada. Cantava... Tinha aquela coisa que a gente não aprende. Que era a emoção na voz. Ela tinha. Mas nunca foi profissional. Nunca nada. E, consequentemente, nunca me obrigaram a fazer. Foi tudo acontecendo muito naturalmente. Então, eu vim da música instrumental. Comecei a cantar. Aí a música popular, a seresta, o samba, a canção, o bolero, a música latina. E aí, lá pelos meus 19, 20 anos, a música nativa entrou no meu sangue também. E faz parte dessa caminhada toda, desse roteiro, digamos assim, musical. E dessas influências. E aí eu fiz uma mistura aí. Tanto que agora eu estou fazendo esse show. Estou praticamente estreando o show Mosaico. Que é com essa ideia mesmo. De entrelaçar essas influências. Esse segmento que veio lá, de trás, lá. E aí colocar tudo no palco. Pois é, isso é muito interessante. E isso envolve um certo risco. Porque a gente tem que ter um fio condutor ali, que é tu, na verdade. Mas tem que ter uma unidade. Porque esse Mosaico... O Mosaico tem uma unidade. Tem um sentido. Ele não é um apanhado de coisas. E tu é um cara que andaste pela música instrumental, mas que te revela primeiro como cantor, quando te chamam para a sua lista de algo tão importante, quanto o Grupo de São João. E um cara que andou pelo Chorinho, enfim. Tudo isso vai estar lá. Tudo isso está lá nesse espetáculo. Tudo isso está. Tudo isso está. E com uma vantagem. Como são tantos e tantos anos fazendo esse tipo de passeio, trafegando por essas influências, por esses gêneros, um show sempre tem uma novidadezinha. Tem como acrescentar ou substituir alguma coisa. É muito interessante. Eu estou gostando bastante da ideia. E o lugar onde tu... Claro, todos os lugares, mas onde tu mais estendeste esse Mosaico aí. Eu estou falando em estender, estou pensando em estender uma tropa numa estrada, uma tropilha, uma coisa assim. Onde tu mais estendeste esse teu trabalho? Foi na noite? Foi no bar? Foi nesse tipo de ambiente? Foi no festival? Foi no baile? Qual era o teu palco principal? Ou os teus palcos principais? Pois, olha, é muito interessante. Eu comecei, como eu disse, eu comecei muito cedo. E já cedo, o meu avô, como ele tocava violão... Aliás, eu toquei o cavaquinho, porque como ele tocava violão, o cavaquinho estava afinado. E eu peguei e segui tocando. Aprendi a tocar ouvindo, né? Dos meus quatro, cinco anos, até os nove anos, eu não sabia o que era dó, o que era ré, o que era sol, absolutamente nada. O que eu ouvia, eu reproduzia. Por isso que um fio condutor... Orelheiro mesmo. O que eu ouvia, eu reproduzia. E desde lá, daquele tempo, tanto que quando eu fui convidado para ser solista dos Canarinhos, eu tinha como trabalho, digamos assim, fazer uma apresentação solo. Na apresentação do coral, uma apresentação solo. E sempre foi assim, eu sempre fiz shows locais aqui no estado, em clubes. O Norberto Baldauf me acompanhou lá, me acompanhou num show lá atrás. O pessoal em casa fazendo contas, às alturas. O Norberto Baldauf, está bem. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, o Regional do Luperce Miranda, foi quem me acompanhou no programa Valor Brasil, aquele abraço na Globo. Agora dá para fazer mais contas ainda. Final da década de 60, início da década de 70. Então, foram shows, assim. E aí, eu cantei muito pouco em bar, muito pouco, muito mesmo. Que sempre é uma grande escola, mas sempre teve muito encontro musical, assim, nessas escolas. E os festivais foram 15 anos efetivos. Esse sim, efetivos 15 anos. Eu, graças a Deus, tenho muitos prêmios, de todas as linhas, prêmios conjuntos e prêmios individuais nos festivais, muito bom. Eu, certamente, não vou dizer algo que seja pacífico. Pode ser que algum músico da tradição, mais da noite, não concorde comigo. Mas a impressão que eu tenho, sobretudo pela minha geração, pela minha atuação, é que você não estava naquela escola da noite, mas você estava em uma escola que tinha algo, por um lado, pelo menos, de mais profissional. Porque a apresentação em clube, em evento, em festival, envolvia outra produção, inclusive produção de som, a questão técnica, propriamente dita, palco. Não é aquela coisa de você estar lá no canto do bar, sentado num banco meio comprido, fazendo música ao vivo. Não, não é isso. Uma coisa de luz, uma coisa de som, uma coisa de sete, uma coisa de... que, um pouco por esse lado, talvez profissionalize um pouco mais. Não sei se você está de acordo com isso. Antes de a gente seguir esse papo, o que mais você gostaria de nos mostrar? Falando dos festivais, eu, uma vez, eu estava descendo do palco e o Jaime Bruncarlo disse assim, eu estava te olhando no palco e comecei a escrever uma poesia. Quando eu terminar, eu quero te entregar e quero ver se você coloca a melodia para mim. É que beleza. Lindo presente, lindo encontro. Intitulada As Mãos do Guitarreiro. Então, ele fez essa poesia inspirada em mim e me entregou e a gente fez essa parceria. E eu vou te apresentar que é quase de uma forma... Depois dela ser apresentada no festival de Restinga Seca, eu quase nunca... quase nunca executei ela novamente. E hoje ela me veio na formação aqui do repertório. Eu digo, vou mostrar isso para o Demetrio e para os telespectadores dele. Uma honra para nós. Vamos lá. Uma flutu... Uma flutu... Como pluma que passeia Asa serena Como voo da cigarra Tu vem viajeira A encobrir a lua cheia E moldurada Pelo bojo da guitarra A outra inquieta A outra inquieta Vai e vem sobre o encordoado Infatrigueira A desfilar na passarela Outro extraviado Costeando o alambrado Fios de equilínio Fios de equilinas Pendurados A cancela Asas libertas São as mãos Do guitareiro Que batem soltas Cada uma Do seu jeito O maragana O maragana Tem anseios De tropeiros A outra mansa Faz rodeios Junto ao peito O maragana Tem anseios De tropeiros A outra mansa Faz rodeios Junto ao peito O olhar se perde No horizonte A voz se cara A entropeliar Inspirações Pra uma canção Que vai abrindo Armada grande Das escalas Ao transar notas Ao leve toque Das mãos Ternas e brandas A cumprir missão Tão nobre Seguem as duas A embalar Sonhos Maneiros Se o pão Do corpo Tem o sal Dos sordos Pobres O pão Da alma Está nas mãos Do guitareiro As as libertas São as mãos Do guitareiro Que batem soltas Cada uma Do seu jeito O maragana O maragana Tem anseios De tropeiros A outra mansa Faz rodeios Junto ao peito O maragana Tem anseios De tropeiros A outra mansa Faz rodeios Junto ao peito O que mais me chama a atenção Será que vocês pensaram nisso também? Um tema que foi composto Inspirado no Antônio Na atuação do Antônio Em função do seu ótimo trabalho De instrumentista E que no entanto Tem um despejo Maravilhoso De voz De cantor Nesse tema Que coisa mais completa Que coisa interessante Gosto muito De algumas imagens Que estão aí Essa ideia De uma mão Que é mais mansa E outra Que é mais Aragana Libertária Digamos assim Arisca E me faz pensar Que uma serve De sinuelo Para a outra Que a mais mansa Faz com que a outra Se acalme um pouco A direita A esquerda Sensacional Mas que canto Que bela melodia Que canto bonito O que tu tens E o que tu mostras aí Por que que eu te comento isso? Enfim Porque Porque é mais do que justo Mas também porque Estou pensando naquele guri Que vai solar lá Com os canarinhos E pela idade que tinha Tinha que ser uma voz aguda E brilhante Esse era o canto De um coral como aquele De uma formação como aquela Segue tenor Vida fora Não se assusta Nem se aperta Com algum registro De barítono Se tiver que descer Desce Mas segue tenor Vida fora Quem é pra ti Agora sim Isso é malvadeza pura Ele vai brigar Com alguém Por causa disso Quem é pra ti O cantor Gaúcho Que não pode faltar Se tu dissesse Um nome Deus Paim Tem um parentesco bonito Cada um na sua personalidade Cantoraço Wilson Paim também Bela referência Aliás Adorei também Os fios de crina Pendurados na cancela Me lembrei Daqueles mundel Feitos com cola de cavalo Pra gente Não se enforcar na peiteira O que tu quiseres Divulgar pras pessoas Eu sei que esse espetáculo Tá indo pro Teatro Fuga Enfim O que tu quiseres contar E convidar E chamar A tua vontade Então tá certo Então já que tu Já que tu mencionaste Dia 26 Eu estarei no Teatro Fuga Fazendo esse Esse espetáculo O Mosaico Conto com a presença Das pessoas Os ingressos São no Simpla Tem o apoio aqui Da nossa TV E da FM Cultura Te agradeço Ter me dado esse espaço Então tô convidando A todos No dia 26 26 Próximo Pensam que tá acabando O programa? Não tá Eu só fico preocupado Porque às vezes O cara quer dar Um recado como esse E a gente tá em cima do laço E eu queria que ele dissesse Isso com toda calma Seguimos a viagem Me diz uma coisa Te coloquei nessa Nessa bombacha justa Vamos dizer assim Do cantor Mas agora me fala um pouco Fora do ambiente regional Ou Enfim Do ambiente musical Que tu quiseres Quem são os caras E as caras Quem são os referentes Do Antônio Ricardo? Escutar Eu escuto praticamente tudo Canto O que Canto e toco O que me toca O que me faz bem Me dou esse direito De primeiro me identificar Com o que eu tô fazendo Porque eu acho que A única forma de tu chegar Aonde tu quer chegar Nas pessoas É dessa forma É tu sendo verdadeiro Então tem coisas Que a gente escuta Que tu sabe Que eu sei que nunca Vou cantar Por esse motivo Que eu citei antes E naquela época Eu gostava muito Do Nelson Med Que eu achava Um senhor Cantor E aí depois Vieram Vários nomes Nacionais E internacionais Eu cheguei a conhecer Pessoalmente O Colby Peixoto Que era um cantoraço Fui convidado Para fazer participação Em um show De alguns cantores E cantoras Como Como o próprio Zé Capagodinho Que é um senhor sambista A Elza Soares Que era uma senhora Sambista Olha os nomes Que tu está trazendo aí O Fito Paz Eu acho que foi Uma das primeiras vezes Que ele esteve aqui Em Porto Alegre Eu fui convidado Para fazer uma música Popular com ele Depois ele gravou Com o Caetano Aquela A tristeza é senhora A tristeza é senhora Nomes internacionais Eu acho um dos mais completos da música Que é o Steve Wonder O Luiz Miguel O Luiz Miguel É um cantor espetacular Uma técnica espetacular E vou te dizer Muitos nomes Fizeste uma escalação incrível Mas mais incrível ainda A tua relação com tantas dessas pessoas Enormes figuras da música Que tu citaste aqui agora Mas quando tu começaste Talvez não tanto nessa parte Mas quando tu começaste a citar As primeiras influências Tem uma palavra antiga Que vem na cabeça Que é cruner Tu parece Quando tu falou Antes tu tinhas falado Na orquestra do Baldauf e tal E mesmo sendo um instrumentista E um guitareiro Um cara de violão na perna Cantando ao mesmo tempo Fazendo dueto com seu próprio instrumento Tu tem um pouco essa influência Do estilo cruner É Eu acho assim Demetrio Eu acho as pessoas Essa coisa de Mudar uma roupagem Dar uma revisitada em determinada Eu acho que assim Uma música quando ela é composta É que nem um filho Tanto que diz É que nem um filho O filho tu educa Tu veste ele Até que ele Cria toda a asa dele Depois Ele não é Ele tem o teu DNA A tua composição Tem o teu DNA Mas ela começa a se misturar Com o DNA De vários outros Intérpretes E músicos E daqui a pouco Essa música nem tua Mas é Ela continua Tendo o teu DNA Mas ela sofre Várias influências E eu Vejo o intérprete Dessa forma Eu acho que essas coisas Quando eles colocam Para mim o cover No caso Nós estamos falando de cruner Mas eu estou assim As pessoas às vezes confundem Eu pelo menos penso dessa forma Aquele cara que se veste E canta Com a mesma tonalidade Com a mesma postação Do Elvis Presley Esse para mim é cover Um cara que canta Músicas do Elvis Presley Ele é um intérprete Das músicas À sua maneira Então essa tem Essa coisa do cruner E as pessoas Nos bailes Eu frequentei muitos bailes Gostava bastante de dançar O cara tentava cantar Da forma que foi gravada Até pelo hábito Das pessoas ouvirem Aquela canção Daquela forma E eu acho que tem Essa diferença Do intérprete Para aquele cara Que canta Como autor lá Dizia o poeta aquele A flecha já está no ar Para encher-se de sol Eu disparei Agora vamos ver O que acontece com ela Que sorte Que prazer a gente teve Desse arqueiro Vir aqui Disparar algumas flechas Dessa aljava Cheinha que ele tem De uma trajetória longa Antônio Ricardo Muito obrigado Opa Eu que agradeço Agradeço De coração mesmo Muito bom Foi muito bom Foi muito bom Ter te conhecido Tu foi um dos Já comentamos isso Na rádio As pessoas Ah mas o teu violão E a tua voz São duas coisas São dois instrumentos Diferentes Que se somam Esta é a grande verdade E a gente vai ficando Por aqui Claro que vamos ouvir Um pouco mais Do Antônio Ricardo E ficar por aqui E vocês sabem Nós Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com cantos do sul da terra Meu canto pulsa Nas guitarras campesinhas Respira acordes Destes foles galponeiros E se debruça Nas janelas Com as meninas Nos fins de tarde Dos confins Sul-brasileiros É recebido No celeste Arrabalde Anda de trem E passa bem Por onde for Desperta o sonho No concreto Da cidade E anda liberto Pela vida Do interior Meu canto É simples E não tem Muitas delongas Pega carona Nestes radios De pilhas Anda de casos Com vaneiras E milongas E se prolonga Do asfalto Até as coxilhas Meu canto É simples E não tem Muitas delongas Pega carona Nestes radios De pilha Anda de casos Com vaneiras E milongas Que se prolonga Do asfalto Até as coxilhas Muitas delongas 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 Pega carona nesses radinhos de pilha Anda de casos com vaneiras e milongas E se prolonga do asfalto até as coxinhas E se prolonga do asfalto até as coxinhas E se prolonga do asfalto até as coxinhas E se prolonga do asfalto até as coxinhas